Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, sejam muito bem-vindas à minha sala de aula. Eu sou a Sintia Vila Nova, eu sou professora de tribal estilo Fertiense Belidense, aqui em Florianópolis. Nessa aula aqui, a gente vai fazer uma prática de repertório lento, especial, nível 2. A gente vai focar, principalmente, no louco-câmbio, que é um movimento lindo. E a gente viu na última aula, uma limpeza dele, trazer uma atitude flamenca pra ele. E o que a gente quer colocar de atitude flamenca nele, tem muito a ver com os momentos estáticos do movimento. Ou melhor, ou seja, os movimentos parados do movimento. E também, a parte de direcionamento dos braços para fazer os floreiros. Uau, quantas coisas! Vamos fazer uma vez diferente aqui pra vocês poderem captar essa ideia dele, assim, tá bom? E só pra resumir, pra resumir não, pra relembrar, essa prática aqui vai ser do tipo flow. Ou seja, eu vou estar de costas pra vocês me seguirem. Então, é só uma questão de você levantar daí e vencer comigo, tá? Vamos dar uma olhadinha no louco-câmbio, então, de frente. Só pra gente dar aquela alinhada nas informações. Estamos lá no braço alto. A primeira entrada dele já vai com o floreio e atitude flamenca, ó. Força no busto. Vocês podem girar a cabeça um pouquinho pra sua esquerda. Troca os braços. Pode direcionar o seu braço esquerdo pra trás. Fazendo o segundo floreio, depois que chegou. E aí, pega a tua esquerda lá de trás, onde não está. Pisa pela frente. E sobe fazendo o terceiro floreio durante o giro, tá? Lembra, então, que quando você trouxer esse pé lá atrás, você precisa pisar, fecha o zíper e faz o giro. Não perde isso do zíper, porque eu acho que ele vai dar pra vocês aquela estabilidade a partir do próprio corpo, tá? Porque é um giro mais dinâmicozinho aí. Vale a pena. Então, vamos dançar. Vou colocar uma música. Vou colocar aquela música que vocês mostraram na aula, que ela é deliciosa, que vocês curtiram fazer esses louco-câmbios bem variados aí, tá? Lembrei, então, que a gente está falando de uma música que é... Ela parte mais para o lento dramático barra dinâmico. Esse dinâmico é por minha conta, tá? É a maneira como eu consegui trazer pra gente a ideia do dramático lá pro Fat Chance Bell Dance. Então, pra gente, o nosso dinâmico tem mais a ver com diversificar movimentos do que usar movimentos de repetição, aqueles movimentos que são mais intensos, movimentos que fazem um desenho um pouco mais concentrado, movimentos que se repetem entre eles ali, tá bom? Vamos, então, para um lento dramático barra dinâmico com uma boa diversidade de movimentos para nível 2, ok? Vou soltar essa música linda. Vamos lá. Espera aí, vamos voltar, que a gente quer desde o começo. Cadê? Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Amém. 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 Muito bom, meus amores. Lindonas, sabe uma coisa que eu quero reforçar durante essa prática? É o zíper. Eu quero que vocês comecem a colocar aí na dança de vocês. Vou fazer aqui, ó. A partir do momento em que eu entro aqui no Lococamel, faço o meu segundo floreio. Quando eu penso em girar, vocês precisam subir a perna esquerda para poder pisar aqui do lado. Nesse momento, vocês precisam ativar a região baixa do quadril. Segurar o xixi, é como eu costumo dizer para vocês. Região de perírio e sphinter. Eu quero essa região inteira bem compactada. Porque aí sim eu quero que vocês façam um giro usando o trabalho do pé. Mas com essa força do baixo dentre abdominal e região de perírio, vocês vão ter um giro muito mais estável. Um giro muito mais no eixo e equilibrado. Quando eu falo eixo e estável, eu estou querendo dizer um giro equilibrado. Para vocês chegarem mais felizes no final do giro. E claro, para o giro ficar muito mais seguro. Na hora que você chega, você já vai emelhar o próximo movimento. Fez sentido isso? Me conta. Se fez sentido, conta para mim. Se não fez sentido, conta também. Porque eu quero mesmo saber como é que as informações estão chegando aí. Se vocês estão precisando de ajuda. Se vocês estão captando a mensagem do Tribal Estilo Catia Esparidense. Fechou? Lindonas! Se vocês ainda não estão inscritas no canal, se inscrevam aqui no canal. Porque toda semana tem vídeo para a gente dançar na prática. A gente tem algumas conversas teóricas também. Para vocês poderem compreender um pouquinho melhor o estilo. Compreender um pouquinho melhor os movimentos. E conseguir dançar sozinha aí na sua casa. Tá bom? Mas a ideia é que tudo isso te leve a dançar. Tudo isso te leve a praticar. Conte comigo para isso. Deixa aqui teu like. Assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo importante para outras pessoas. E sai mandando por aí para a mulherada dançar. Fechou? Compartilha com aquela amiga que você fala. Meu, vamos dançar juntas. Porque esse aqui é um estilo para a gente dançar sozinha. Mas para a gente dançar juntas. Essencialmente em grupo e improvisado. Tá bom? Se ficou algum pepino aí em relação ao grupo improviso. Fala comigo que eu trago. Conversa aqui para a gente. Tá bom? É isso, meus amores. Muito grata por vocês terem assistido essa aula. Espero que vocês estejam bem, estejam seguras. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula.